Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto Eu sou o canário do reino e canto em qualquer lugar Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto Eu sou o canário do reino e canto em qualquer lugar Em qualquer rua de qualquer cidade Em qualquer praça de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz Em qualquer rua de qualquer cidade Em qualquer praça de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz Galo, Ê, Galo, Á Não precisa de dinheiro pra me ouvir meu canto Galo, Ê, Galo, Á Sou o canário do reino e canto em qualquer lugar Eu sou o canário do reino e canto em qualquer lugar Eu sou canário do reino e canto em qualquer lugar